Chegamos então a uma ideia interessantíssima e eu espero que vocês compreendam. A humanidade então, naquele período, estava vivenciando um momento mais isolado, mais fechado. Havia uma necessidade de se colocar diante da vida como pecadores amaldiçoados. Nós tentávamos se salvar, agraciando com sacrifícios, com várias religiões e cultos, com várias diferenciações. Havíamos chegado a um momento em que quatro raças dominavam o mundo, mas eles estavam separados por ideologias interessantíssimas. Cada culto era fechado e não havia um culto unificador. Que era a reintegração. Bom, não sei se entenderam bem o que eu estou conversando, mas eu estou dizendo que, primeiramente, a humanidade veio integrar, positiva e ativa. E elas não tinham conhecimento nem do bem nem do mal. Na segunda parte da humanidade, ela tomou conhecimento do que era certo e do que era errado. Ela tomou conhecimento do que poderia fazer o bem e o mal e buscou, para si próprio, gerir sua vida. Na terceira, não sei se conseguiram compreender, eu disse que houve um momento de transformação. Já que havia muito poder e escravidão, Moisés buscou entre os mais humildes, os pobres, os sacrificados, os escravos, a tentativa de criar uma nação para anunciar um único Deus. Para fazer, de alguma forma, manter a tradição antiga e garantir o conhecimento de um Deus único a um povo, a uma nação. E assim ele seguiu, formando os mandamentos que ele achava importantes, que era recuperar os mandamentos da primeira humanidade, ainda pura. E não vou ter tempo aqui de passar isso, mas em dias que se seguem, vou repassar e vou tentar estudar com vocês esses valores. Mas o que é importante agora é entender o Cristo. Ora, a humanidade se sentia pecaminosa, sem amor, tudo estava indo. E quem estuda a Kabbalah vai entender a palavra amor transcendental. Amor além do conceito. Amor puro, que fazia parte do que nós chamamos de primeira família. A primeira família que seria vida transcendental, amor transcendental, que é regida porque a coroa, o grande rei, o grande símbolo, o nosso Deus, uma fonte irmanada. Mas cada fonte dessa tinha suas próprias leis. Aí surgiu da arte. Da arte é conhecimento. E com o conhecimento nós caímos. Nós caímos e essa é a queda. Essa foi a queda humana. Agora precisávamos nos reerguer. A escada de Enoch estava lá, mas alguém precisava nos ensinar a elevação e a subida dela. Então, quem poderia fazê-lo? Somente alguém que viesse da ideia de cima e descesse como há todos nós para nos guiar nessa volta, nessa reintegração universal. E assim, as quatro raças teriam forças para unidas se transformar em uma única raça e se elevar para o mundo. Essa base é importantíssima do que eu estou falando, porque vai ser a necessidade do crístico. Vamos agora separar um pouquinho Jesus e o seu potencial crístico. Jesus nasce entre nós como um de nós. Jesus é tão humano quanto todos somos. Jesus sangra. Jesus chora. Jesus sorri. Jesus brinca. Jesus ensina. Jesus é criança. Jesus cresce. Jesus é adulto. Mas como tudo tem seu começo, seu desenvolvimento, seu ápice, seu fim, e fim de finalidade, objetivo, concretização do porquê existir, a presença de Jesus era um providencial para que a humanidade atingisse um grau superior de conhecimento. Mas para isso ele teria que mostrar a todos nós os caminhos de todos os fundamentos e ensinar principalmente que é possível a reintegração. E aí vamos ao último dos nossos capítulos. Vamos ao último dos nossos capítulos.